Meleca! Anda logo, Meleca, por favor! A gente vai perder o ônibus, Meleca! Espera aí. Você não está assim? Pensei que tivesse arrumado para a nossa viagem e você... O que você está pensando? As passagens, né? Eu comprei. Olha aqui, Alice. E eu não estou com a menor vontade de viajar a noite toda de ônibus. Não? É. A gente podia... Podia deixar para amanhã cedo, né? Claro, amanhã cedo. Mais descansados, né? É isso. Filha, você tem certeza que não precisa de mais nada mesmo? Não. É, precisa sim. É. Precisa de paz, sossego e da nossa ausência só. Bom, se é assim, não é? Tchau, filha. Tchau, mãe. Felicidade. Tá? Daniel. Dona Joana. Até logo, hein? Até logo. Seu Geraldo. Tchau, meu rapaz. Felicidades. Obrigado. Felicidade. Ó, ó. Peraí, dá licença. Peraí, peraí, peraí. Ó, pai. Ó, pai, ó. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Nina, desliga, faz clique, tá bom? Desliga dos vértios. Agora liga de novo, clique. Agora se liga na gente, tá bom? Posso falar? Ah, não, Nina. Você não vai falar mesmo, tá legal? Não fala. Ah, Dani, só um pouquinho. Olha, acho que um pouquinho só, deixa. Tá bom, tá bom, agora com uma condição. Eu posso falar junto? Posso, posso? Pode, então vamos contar até três. Tá bom. Um, dois, três. Enfim, só rir. O senhor mandou me chamar? Sim, eu quero que me faça um favor. Pois não, peça. Eu tenho que fazer uma pequena viagem essa noite. Gostaria que você dormisse aqui. Eu não vejo que Maria Helena fique sem companhia. Claro que eu fico, não tem problema nenhum. Só que... Sim? Eu tenho que passar na minha casa pra avisar. É uma hora, eu vou e volto. Eu imaginei que você precisasse fazer isso. Vai, por favor, não deixe de voltar. Eu já vou, então. Não me falou nada dessa viagem. Eu também não sabia que precisaria viajar. E você acha que dá pra ser agora? Mas tem que ser agora. Se não aproveitarmos essa viagem dele, eu não sei quando vamos poder tirar a Maria Helena de lá. Tá bom, tá bom. Eu me comunico com o Ciro e volto a falar com você. Vai pra lá, então. A Luísa sabe o que ela tem que fazer? Não, eu fiquei de ligar pra ela, dando as instruções. Pode deixar que eu ligo. Não, não, ela prefere que eu ligue, Ciro. Porque ela continua chateada comigo? Não, não, não é só por isso, não. É uma questão de segurança também. Algum criado pode reconhecer a sua voz pelo telefone. Bom, digo o que você quer e eu transmito a Luísa e ela prepara a Maria Helena. Deixa tudo pronto pra você entrar na casa e tirá-la de lá. Quanto tempo você acha que nós vamos ter? Não muito. A viagem dele é rápida. De qualquer maneira, com ele viajando vai ficar bem mais fácil pra nós. Então, não a perderam de vista, espero. Não, senhor. Nós fizemos direitinho como o senhor mandou. E para onde, Luísa, foi? Ela foi direto pro consultório daquele doutor Shaddad. Exatamente o que eu imaginava. E para onde, Luísa, foi? 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 E para onde, Luísa, foi?